Grande nação no Bicharque, senta na cadeira e reserva um tempinho aí, porque hoje eu tenho uma ferramenta fantástica, fantástica pra dividir com vocês aqui. E é o seguinte, tá? É pra alguns perfis de pessoas. Talvez não seja pra você, mas vamos ver se você se encaixa nesses perfis aí. Antes de mais nada, vou pedir gentilmente pra você assistir o vídeo do contrato, o link tá aqui. E vou pedir pelo seguinte, né? Você vai conhecer aqui toda a história do canal, quem eu sou, pra onde eu vou. E também aí os pontos que eu coloco a respeito do uso desse conteúdo. Peço que você assiste, concorde. Se não quiser assistir, se não quiser concordar, tudo bem. Só depois não vem reclamar comigo, tá bom? Belezinha ou não? Pessoal, primeiro perfil de pessoa. Pessoa que tá chegando aí no mercado, já tomou uns tombo, ganhou dinheiro, às vezes nem sabe como ganhou dinheiro, achou que ia ganhar, perdeu bastante, caiu na armadilha de um vendedor de curso, do indicador mágico aí, tá querendo evoluir, tá querendo aproveitar essa onda, mas ainda não achou a caminho. Essa ferramenta é pra você, tá? É pra você. Segundo, se você é um cara como eu, onde a maior parte da sua renda, ou praticamente toda a renda, né? Vem aí da operação em contratos derivativos futuros, né? Seja aí os futuros perpétuos, opções, enfim. Mas tem uma parte da grana parada, como fundo de reserva, como poupança pra atingir o objetivo lá na frente, e vive procurando algo, né? Pra potencializar esse dinheiro que tá parado. Você ainda pode ser um cara que tem, assim, uma visão especial a respeito de um determinado ativo. Você acredita que comprar aquele ativo mais barato, né? Pode te ajudar muito e você vai querer vender ele cada vez mais caro, porque você vê um potencial absurdo, né? De crescimento nesse ativo. Só que, né? Ele pode cair, ele pode subir, você pode errar o ponto de entrada. Às vezes os melhores pontos de venda vão acontecer quando você tá dormindo, no aniversário do seu filho, passeando aí com seu namorado, namorada, você não vai poder acompanhar o mercado o tempo todo. Então, se você se encaixa em alguma dessas coisas aí, o vídeo é pra você. E eu vou te falar, o tema é grid, grid trading. Só que isso aqui você nunca viu não, tá? Você nunca viu não. Como eu havia dizendo, gente, a maior parte, assim, do meu dinheiro durante muito tempo ficou nesses produtos aqui de wealth. Eu tô na Bing X por um motivo muito simples, ou melhor, dois motivos. O primeiro é que, pra mim, a Bing X hoje é a melhor corretora do momento, tá? Ela atende basicamente todo mundo. Ela atende quem quer operar ativos do mundo real. Então, aqui você vai encontrar índia, vai encontrar ouro, vai encontrar soja, vai encontrar ouro, vai encontrar prata, vai encontrar os pares principais de forex, né? Então, tem isso também. Ela permite, eventualmente, você operar sem verificação de identidade, sem ser o seu interesse. Tem uma liquidez muito bacana. Você pode mandar dinheiro ou tirar dinheiro pro Pix, ou, então, você faz como eu, que uso o serviço de peer-to-peer, que eu acho muito mais bacana, tá? Se, eventualmente, você achar que é o momento de você criar uma conta nessa corretora, o link tá aqui na descrição. É um link que vai te dar 20% de desconto nas taxas e mais as caixinhas misteriosas. Não precisa abrir com o meu link se quiser, não. Mas, se você não abrir, você vai estar perdendo muita coisa legal, tá? Só pra fechar a respeito da Bing X, ela ainda tem prova de reserva. Coisa que muita corretora que bate no peito e diz que é boa, não tem, tá? Minha principal corretora hoje. Então, ela tem essas ferramentas de Earn, ou de Wealth, ou Passive Earning, como você quiser chamar, que existem dentro de várias corretoras centralizadas ou descentralizadas. Aqui, por exemplo, olha, dólar tá dando de 3 a 18, no termo flexível são 10, aqui você tem um M8 pra quem é VIP dá 14, enfim, né? Mas, até se você pensar 10% ao ano em dólar, não é algo ruim. Mas como potencializar isso? Sempre gostei muito da estratégia de Grid Trading, sempre estudei muito isso. E uma coisa ficou muito clara pra mim, que os tipos de Grid Trading tradicional, eles possuem algumas falhas que precisam ser contornadas com ações da sua parte. Por exemplo, se você vai criar um Grid de futuros, tá certo? E eu odeio usar o manual, tá? Ou o automático, eu odeio. Eu só uso o manual por quê? Porque eu gosto de ir lá no gráfico, gosto de fazer uma análise gráfica, principalmente no gráfico diário ou semanal. Por quê? Porque Grid é pra trabalhar pra você por 3, 4, 5, 6 meses, tá? Se você criar um Grid e ficar depois meia hora olhando ali, aí já foi, aí não foi, aí tá vermelho, aí tá verde, aí vou fechar. Então você não é a pessoa pra usar o Grid, tá? O Grid, você montou o Grid ali, cara, é 3, 4, 5 meses no mínimo, tá? No mínimo, belezinha? O problema daqui é o seguinte, fazer uma simulação aqui com o Bitcoin, um Grid neutro aqui, vamos colocar, por exemplo, 55 mil, né? Até, sei lá, por exemplo, 85 mil é um exemplo, tá certo? Vou colocar aqui, por exemplo, 100 Grids. Primeiro que a BingX é o melhor lugar do mundo pra você criar Grid de futuros, porque ela permite fazer esse Grid com o menor investimento possível com a facilidade de todas as outras corretoras. Vou colocar, por exemplo, tá dizendo mínimo de 84 dólares, colocar 85, tá certo? Uma outra coisa, eu tô aqui na minha conta de teste, tá? Então, esse valor aqui também, você fazer um Grid aí de 85 dólares, cara, é meio complicado, tá? Não vai trazer aquele retorno todo, a não ser, você vai ver retorno disso aqui com mãozinhas um pouco maiores, né? Mas, enfim, de repente, a tua realidade, você já pode fazer um Grid com um treco menorzinho aí, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui 85 dólares e a plataforma já veio gritar comigo, olha. Esse daqui é um Grid neutro, o meu Long seria liquidado em 18 mil, mas o meu Short seria liquidado em 82 mil. Então, das duas, uma, ou eu posso colocar mais margem aqui, tá certo? Ou eu posso diminuir ou aumentar a alavancagem, ou eu posso diminuir a quantidade de Grids. Mas a verdade aí, olha, eu posso ir brincando com essa configuração. A verdade é a seguinte, você vai ter o fantasma da liquidação, você vai ser obrigado a usar um Stop Loss aí, senão você vai perder tudo, às vezes, que o seu Grid trabalhou pra ganhar durante meses. Isso acontece tanto no neutro, quanto num Grid de Long, ó. Aqui nesse caso aqui, o Grid de Long, a liquidação ficou em 51 mil, o Range meu tá entre 55 e 85. E também vai acontecer se você montar um Grid de Short. Invariavelmente, a liquidação vai assombrar você. O Filters Grid, ele é muito bom pra você que é bom de gráfico, tá certo? Porque você pode alavancar, você pode colocar uma quantidade menor de dinheiro pra poder receber um retorno maior. Mas se você já tá rateando nas operações em derivativos alavancados, então isso aqui não é pra você. Aí sobraria pra você o seguinte, que tem na maioria das corretoras que é o Spot Grid. Você vem aqui, vai fazer a criação, fazer a criação do manual também, fazer o mesmo esquema, 55 mil. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, 85 mil. Eu vou querer 100 Grids, e ele já vai colocar pra mim um investimento mínimo. Sei lá, vou colocar aqui 150 mil. Ah, não tem 150, tem um só de 40, não tem problema. Vou colocar 130 mil. E aí, você também, eventualmente, vai ter que entender que, abaixo de 55 mil, o teu Grid vai parar. Então, alguma coisa de gráfico, você vai ter que vir saber. Porque você vai ter que vir aqui no gráfico do ativo que você quer trabalhar. Falar, putz, né? Se o meu ativo perder essa região, ele entra em tendência de baixa. Eu preciso encerrar esse Grid aí, porque senão eu vou me dar muito mal, tá? Eu vou me dar muito mal, belezinha? Mas, o céu é o limite. Não, 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 não. Porque o céu não é o limite. Você colocou o limite em 85 mil. Então, se o Bitcoin ficar aí passeando, por exemplo, Ah, ele vai pra 60, vai pra 80, depois vem pra 65, vai pra 85, Seu Grid vai ser top. Mas se ele explodir, for pra 100, 200, 300, Você vai ficar chupando o dedo e você não vai aproveitar esse movimento. Vai ficar morrendo de raiva. Cara, aí vem a Bing X, cara, e dá um tapa na gente, Fala assim, pá, toma esse presente pra vocês. Gente, eu só vi na Bing X, é muito, muito top. Já rodei os testes, já tem uma parte significativa da minha banca rodando, Mas eu quero avançar um pouco mais tecnicamente. Não quero fazer um vídeo de sadinha. Olha, legal, vem aqui, se aprende aqui, se aprende lá. Não, eu quero te dar técnicas pra você saber exatamente como montar o seu Grid, tá? Eu peguei aqui o gráfico da Pendle, por exemplo. Vamos supor que você ache que a Pendle é um ativo que vai explodir. Ela vai longe. O problema da Pendle é o seguinte. Você pode comprar agora e, de repente, o melhor ponto de compra dela, Não era aqui, ó. O melhor ponto de compra dela é aqui. De repente, ela pode bater aqui e cair. Aí você vai lá, pô, danou-se. Aí ela vai mostrar, vai se mostrar como o melhor ponto de compra nessa região. De repente, a galera aí fala assim, não, olha, o melhor ponto de compra é essa região. Então você tem que analisar aonde seria o limite entre os touros e os ursos, né? Entre a alta infinita e a correção infinita da Pendle, Antes de montar o seu Grid, porque você vai ter que definir o piso. E vou te dizer uma coisa. Não é tão ruim quando o preço bate no piso que você definir. Tá certo? Vamos lá. Então vamos supor, por exemplo, que eu tenho um piso da Pendle aqui. Eu acredito que enquanto a Pendle circular entre 2 e 30, né? Até 2 e 30, dentro desse range aqui, Ela ainda está aí com uma grande tendência de alta. Pode ser muito bacana, etc. Mas o meu alvo para Pendle aí, por exemplo, é 10, 15, 20, 30, sei lá, 50 dólares, 100 dólares, não sei. Tá? Belezinha? Mas o melhor ponto de entrada talvez seria aqui. Mas eu morro de medo de perder esses pontos de entrada. Olha que coisa mais linda. É só isso que você precisa fazer no gráfico, tá? Eu vou te dizer o seguinte. Se você, de repente, ficar com dúvida, Putz, eu estou fazendo, eu estou querendo montar um Grid aqui, Não sei, preciso de uma ajuda. Participa da comunidade NubCharts no Discord. É de graça, o link está aqui embaixo para você participar e manda a sua ideia. Só não vem falar, Ah, alguém monta um Grid da XRP para mim? Não, não. Você vai lá, manda a sua ideia e a gente vai discutir, tá certo? Mas eu vou partir desta prerrogativa aqui, ó. Vou partir dessa prerrogativa que eu quero aproveitar a Pendle a partir desse momento, Mas eu ainda acredito que ela possa vir aqui, tá certo? Aqui na região dos 2 e 4, dos 2 e 35, tá? Então vamos lá. Então eu vou montar um Spot Infinite Grid, beleza? Sempre no manual, eu gosto muito do manual. E eu vou colocar aqui, qual que é o mínimo preço? Primeiro tem que pegar Pendle, né? Então eu vou pegar aqui Pendle. E depois eu vou traçar um paralelo, gente, com DeFi. Porque isso lembra muito o DeFi, só que pode ser melhor para o DeFi dependendo do teu objetivo, tá? E assim, eu vou achar que o limite ali da Pendle ali, o limite de compra da Pendle é 2.3, por exemplo. Tá certo? Bacaninha, não? 2.3. Deixa eu ver aqui, ó. 2.3, 2.3. Tá bom. Beleza? Então seria uma queda bastante significativa em relação ao que ela está agora. Depois eu vou dizer para o meu robôzinho aqui, quanto eu quero ter de lucro em cada grid. Tá certo? Quanto eu quero ter de lucro em cada grid. Você precisa vir para cá e você precisa dar um bisu na Pendle. E você tem que pensar o seguinte, olha. Eu tenho aqui 2.30, o preço pode cair aqui até 2.30. Então você faz uma continha. Faz uma continha aí. Gente, esse é o meu estilo, eu não estou escrevendo isso aqui na pedra, tá? Mas eu estou aqui, ó. Vou arredondar 5.30, tá? Não está aí 5.30, mas só para ficar didático, né? Entre 5.30 e 2.30, né? Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho basicamente 3 dólares. Tá certo? Eu vou querer um grid a cada quantos dólares. Olha só o quanto que ela pode andar aqui ou a cada quantos por cento. Tá certo? Porque aqui basicamente eu tenho roughly, né? Aproximadamente aí 50%. Ah, você não quer calcular na orelha? Você calcula aqui, ó. Quanto que eu tenho de queda aí? Eu tenho 54%. Então, né? Se eu colocar aí 1% de lucro a cada grid, né? Eu vou ter aí para baixo aí 54 grids, alguma coisa assim. Tá certo? Então só faz essa aproximação pelo seguinte. Se o grid for muito pequeno, tá certo? Se a porcentagem for muito pequena, você tem as taxas para pagar. Você tem as taxas para pagar. Então, a amplitude de preço vai ter que ser um pouco maior do que 1%, do que 2%, do que 3% para pagar as taxas. Então, se você colocar alguma coisa ali muito pequenininha, principalmente em moeda que tem amplitude, né? Às vezes o Bitcoin faz sentido você trabalhar a cada 0,5% no preço. Agora, a Pendle dá para você trabalhar, por exemplo, a cada 2% no preço. Tá certo? Olha aqui, ó. Essa vela aqui desse dia aqui, ó, 15 de maio, foi uma vela de 13%. Essa vela aqui, ó, foi uma vela de 3%. Essa outra vela aqui foi uma vela de 11%. Então, 2% talvez seria um número bacana de trabalhar com a Pendle. Tá certo? Então, vamos colocar aqui a cada 2%. E aí, para eu trabalhar a cada 2%, a plataforma já disse para mim que eu vou precisar de um investimento mínimo de 20 dólares. Olha só, de repente, gente, até para você que tem uma banca mais apertadinha, Ah, eu quero comprar 20 dólares de Pendle para ver para onde vai. De repente, faz mais sentido você fazer um Spot Infinite Grid de Pendle para você surfar com uma potência maior toda essa amplitude que ela tem. Às vezes, você só tem 20 dólares para você investir na Pendle. Você já parou para pensar se você compra ela aqui e ela vem até aqui? Como é que você vai resolver essa parada? Você vai dar stop e comprar aqui? Aí você vai dar stop e vai comprar aqui e blá, 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 blá. Complicado, tá? Se você tem um negócio muito pequenininho, dependendo da sua estratégia, aqui é muito mais legal você jogar os seus 20 dólares aqui. E vamos que vamos, tá certo? E vou te contar uma coisa aqui, não precisa colocar Take Profit e Stop Loss e eu vou te mostrar por quê, tá certo? Gente, é só isso. É só isso, tá ok? E eu vou dar um Create Grid, porque a hora que eu criar o Grid, eu vou explicar para você o que o sistema fez. Isso é importante você entender agora, porque baseado no que ele fez, é também o que ele vai fazer. Estou aqui a 2%, tá? Vou dar um Confirmar, ele está dizendo, olha, quando você criar esse Grid, o sistema vai comprar agora 5.988 pendles a preço de mercado para começar a sua posição. Então 5.98 pendle, você pode fazer uma conta aí, quanto que está o pendle aí, ó? Ele vai pegar mais ou menos aí, 5 vezes 5, 25, vai pegar mais ou menos aí 25 dólares para começar a sua brincadeira. Vou dar um Confirmar aqui, tá certo? E agora a gente vai correninho para ver a estratégia. O que foi feito, gente? Vamos lá. Primeiro aqui é o seu Grid. Já comecei com prejuizinho, normal. Não fica de olho nesse APR no primeiro mês, no segundo mês. Aqui o investimento. Não precisa... Na verdade, se você quiser colocar Take Profit Stop Loss, você pode. Mas segura aí que eu vou te mostrar que você vai ver que você não precisa, tá? Eu tenho 18 dólares alocados em posições e eu tenho 5 dólares, 5 pendles alocados em posições. Então o que o Grid fez? Você não disse que era para ir até, por exemplo, 3.3? O Grid pegou um pouquinho de cada um desses 18 dólares e montou ordens suficientes para chegar até o preço que você disse que é o fundo. E reservou um pouco desse dinheiro. Então você está vendo? Ele já colocou aqui 13 ordens. Deixa eu aumentar aqui a tela. Deixa eu ver se vai dar para você ver um pouco melhor. Eu acho que assim vai ser melhor, né? Ele já colocou 13 ordens de compra dentro desse range que a gente havia falado até o 3.3. Não foi até o 3.3 porque ainda deixou um golinho. Isso eu achei muito legal. Em compensação, ele pegou esses 5.991 pendles e ele já colocou uma série de ordens de venda de pouquinhos pendles até a faixa de preço que ele julgou necessário até 6.37. Aqui, gente, quando você vier aqui em... Cadê? 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 Em... Cadê? Aqui, ó. Details. Aqui eu dei zoom e me perdi. Você tem aí, ó. Mínimo preço dos pendles. O profit pelo grid. E em trade history, você vai encontrar um negócio interessante que essa posição 1, ela sempre vai ficar para o final. Sempre vai ficar para o final. Essa posição 1, que vai ser no futuro A2, que vai ser no futuro A3, etc e tal, ela comprou os 5.9 pendles a 5.18. E espalhou essa quantidade aqui em todas essas ordens de venda. Agora eu vou perguntar para você. A primeira ordem de venda vai acontecer quando o pendle chegar a 5.281. que, em relação a 5.183, vai bater a sua meta de lucro por grid. Então, olha o que o sistema fez. Primeiro, ele viu quanto que ele precisava para montar ordens de compra até bem próximo do limite de fundo que você estabeleceu. O que sobrou de dinheiro, ele pegou e já fez compras e plotou ordens de venda lá, que partindo dos preços, do preço inicial e da quantidade de pendles a serem vendidos, já vai te dando os 2% a cada movimentação. Mas não é só isso. Porque o treco, ele é muito, muito mais inteligente. Porque se você olhar, é o seguinte, se o preço for caindo, eu já tenho 18 dólares em ordem de compra. Legal ou não? E tem uma quireirinha para explorar o fundo lá. Fica quieto que agora não é hora de sinal para a área de membros. O que esse robô vai fazer? Isso é importante. Se o preço cair, ele vai executar a ordem de compra. Está certo? Mais próximo. Mas se o preço subir o suficiente para te dar 2% de lucro, ele já vai vender aquilo. Então, se por algum acaso o preço entrar numa espiral negativa, pá, 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 pá. O seu gridbot vai ficar com o resultado negativo. Mas você vai vir aqui em Trade History, você vai ver que você vai começar a acumular lucro com a queda. Porque ele vai comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Legal ou não? A hora que o preço começar a se movimentar para cima, que pode ser agora, pode ser daqui 3 dias, pode ser daqui 6 meses, o que ele vai fazer? Vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou e por aí vai. Sempre buscando aqueles 2% de lucro livre de taxas, livre de taxas. Isso é muito importante a cada movimentação de preço. E você não precisa fazer mais nada, 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 nada. Essa daqui é a minha conta de teste, então eu quero te mostrar alguns grids que eu já fiz no passado. Primeiro, para compreender o mecanismo do grid e segundo, para poder mostrar para você um grid que está um pouco mais maduro, tá certo? Deixa eu fechar esse aqui e deixa eu pegar, por exemplo, esse grid de Ether que ele está rodando há um dia. Esse grid de Ether aqui, olha, ele, deixa eu pegar aqui os detalhes, ele está buscando 0.8% com limite de 2.800, que eu acredito que seja talvez o melhor ponto de compra do Ethereum. Segura aí que eu não terminei, eu vou ainda te mostrar um negócio bacana. Lembra que eu falei aqui, olha, que mesmo com o Ethereum caindo, porque o meu ponto de entrada aqui, quer ver, ó, tá aqui no running, ó. É, o meu, ele não está dizendo para mim o ponto de entrada, ele diz, é que eu salvei isso aqui, tá? Mas no momento o meu preço médio do Ethereum está em 3.454, tá? E o Ethereum está em 3.413. Mas se eu pegar tudo que eu já comprei e estou para vender aqui, ó, eu estou com preço médio de 3.454. No Trade History, ele já acumula lucro. Gente, mas também estou fazendo com 66, 60 dólares, né, rodando aí um dia e meio, né, um dia e meio, alguma coisa assim, né, um dia e uma hora, tá? Lembra que eu falei para você que aquela posição que era A1, ela vai ser sempre a última? Porque aqui ele já está mostrando para você, ó, as compras do Ethereum e a que preço foi vendido. As compras do Ethereum e a que preço foi vendido. Sacou, não? Belezinha? E aqui embaixo, ó, está dizendo o quanto que eu tenho de Ethereum comprado e a que preço. Que é sempre a última posição que vai mostrar para você o status desse cara. A medida que o preço vai caindo, ele vai trabalhando as ordens de compra. E a medida que ele vai comprando, aqui já chegou, ó, ele encontrou dinheiro para botar a última ordem no meu preço de fundo. E depois, ó, já tem ordem de venda até 4.304. E você não precisa fazer mais nada. Você não vai precisar fazer mais nada. Acabou. Parênteses. Primeiro, se você conseguir comprar fundo do Ethereum e segurar, você vai ter um lucro maior do que usar isso. Você precisa saber comprar fundo, você precisa esperar o fundo, e você não vai lucrar nada na queda. Porém, eu vou te contar uma coisa de quem já está rodando isso aqui há meses. Eu passei situações onde os meus grids ficaram bem negativos aqui. Um, nesse caso, você não sofre com problema de liquidação. Dois, neste caso, quando o preço cair para baixo da sua região limite, ele não vai comprar mais nada. Ele vai esperar o preço voltar para começar a vender. E se por algum acaso você falou, chega, não quero mais. Caiu muito. Eu já vou falar da alta, tá? Já vou falar da alta, estou falando da baixa. Quando você clicar aqui em Close, você tem uma puta opção. Você pode falar para a própria estratégia, ah, já vende esse monte de Ethereum aí, esses TRX, esses Pendle, esses negócios aí. Já vende isso aí? Porque eu não quero nem olhar mais para a cara. Provavelmente, a perda que você teve vai ser muito menor do que se você tivesse comprado em cima e está vendendo aqui. porque à medida que o preço caiu, ele foi acumulando algum lucro. Segundo, se você quer se tornar holder desse token, você comprou ele a um preço muito, muito melhor do que se você tivesse comprado aqui e o negócio ter desabado. Porque ele foi comprando, vendendo, comprando. o seu preço médio vai ser muito melhor do que se você tivesse comprado aqui. Então, você está vendo? Se você não é holder, quis especular o ativo e ele não te deu o lucro esperado, ainda deu um prejuízo, por aqui o seu prejuízo vai ser mitigado ou minimizado. Se você quer ser holder, você tem a opção No, I'll sell it myself. Ou seja, a BingX pega o seu saldo de Ethereum, que nesse meu caso aqui, quer ver? Running aqui, seria um 0.01436, ela vai depositar esses dólares de volta na minha conta e ela vai depositar esses Ethereum de volta na minha compra. Fiz uma compra de Ethereum com um preço médio de 3.454, podia ter sido bem pior. É ou não é? Legal ou não? Agora, e se o treco explode, gente? Se o treco... Eu não tenho nenhum aqui que explodiu ainda nos meus exemplos, tá certo? Mas eu tenho aqui, por exemplo, esse de XRP, que ele está no lucro. Então, é o seguinte, Total Profit está em 1%, já está rodando aqui há 7 dias, belezinha? E aqui, olha como já está grande o Trade History. Lembrando que a última posição é aquela posição... Olha quantas aqui. É aquela última posição que é, no seu caso, a primeira, vai dizer que a quantidade de XRP está alocado aí nas ordens. Belezinha? Sacou? Então, se eu por algum acaso eu quiser fechar isso aqui agora, eu posso fechar. Tenho aquela mesma posição, né? Não, não. Eu quero meu lucro em dólar e eu quero que o que tem XRP me dá... Deixa que eu quero ser rodo de XRP. Mas qual que é a sacada, gente? Nesse caso aqui, tá certo? Eu não defini limite. Eu defini só o mínimo. Então, se o XRP... Ele está aqui em quanto agora? XRP está em 4,753. A minha média de posição está em 4,825. Augusto, como assim? Eu não entendi. Como que, nesse caso, a sua média de preço está em 4,7? Você deveria estar em prejuízo. Não, gente. Lembra que eu falei que você lucra com a queda? No meu caso, ó... Meu trade history já é suficiente para me dar lucro. E as posições que foram compradas eventualmente abaixo de 4,5,7 também estão me dando lucro. Então, esse... Esse robozinho em XRP é para mostrar para você que muitas vezes, mesmo abaixo do preço que você tem, você pode estar em lucro. e para comprovar a verdade, né? De que você ganha dinheiro mesmo com a queda e pode sair no lucro mesmo com a queda. Muito diferente. Você comprar aqui e de repente ver o negócio a vir na grá para cá. Está certo? Então, eu não vejo pontos negativos nesta ferramenta. E à medida que os trades vão acontecendo, ele vai subir 1%. Aqui eu estou trabalhando para pegar um 0,5%. É, eu peguei um caso extremo mesmo. Deu 0,5% de lucro, vende. Caiu 0,5%, compra. Deu 0,5% de lucro, vende. Deu mais 0,5% de lucro, vende aquela outra que já estava comprada. Deu mais 0,5% de lucro, vende aquela outra que estava comprada. Caiu 1, compra mais 1. Caiu 1, compra mais 1. Caiu 1, compra mais 1. Caiu 1, compra... Eu estou falando de 1%, mas aqui é 0,5%. eu não consigo ver deméritos nesta ferramenta, qual é o único ponto negativo? Se você realmente errar o fundo do fundo, o fundo do fundo, você vai decidir realizar um prejuízo que pode ser lucro. Se você permitiu e calculou bem um range conservador ao ponto do teu grid te dar lucro mesmo na queda, está dando lucro mesmo na queda. Ou então, se você tiver um prejuízo, vai ser muito menor do que ter comprado isso aqui. Uma comparação que fizeram com isso aqui é a história do DeFi. Lembra da história do DeFi? Só que o DeFi tem dois grandes problemas. O DeFi você define um range superior ou um nível superior, um nível inferior e você torce para que o preço vá ficando dentro desse nível. Quais são os problemas? Se o ativo cai, você tem que tomar uma decisão muito similar à decisão que você tem que tomar no grid infinity, ou no spot grid, ou no grid que for. Agora, o que acontece, gente, se o preço do seu ativo explode? No DeFi acontece como no spot grid. Você fica chupando o dedo e vê o negócio indo para as alturas. Se o cara é do DeFi, não, agora eu preciso rebalancear. Aí você vem aqui e rebalanceia. Fala, puta, aí o negócio pegou e voltou de novo lá para baixo. Ai, meu Deus do céu. Aí você vem aqui e tem que refazer o balanceamento de novo. Ou você trabalha com aquele range gigante, né? Que vai te dar poucas taxas. E que, pela minha experiência, o spot grid infinity te dá mais dinheiro do que a maioria dos ranges grandes que você faz para não ter o seu DeFi fora do range de liquidez. Tá certo? Pessoal, tudo que eu falo aqui, eu já testei, aprovei e comprovei. Eu estou estudando essa porcaria aqui já tem um tempo. E eu, se eu fosse você, faria um só para testar, como eu fiz aqui, até ganhar confiança da plataforma, até ganhar confiança da estratégia, e deixar hoje praticamente 30% das minhas reservas, e não é um número tão pequenininho, estão no infinite grid. No spot infinite grid. Os outras coisas, os outras coisas, porque o spot grid infinite, aquele dia pode estar no negativo ou pode não estar no negativo. Então você tem que separar as suas reservas. Uma parte tem que estar em altíssima liquidez, que é para emergência. Uma parte, como é mais para o longo prazo, você pode trabalhar com o longo prazo. Agora eu vou pedir uma ajuda para você. Ah, não esquece, se você quiser criar conta, não tem em outra corretora isso, até onde eu sei, tá? Não tem. Se tiver, comenta aí que a gente vai investigar. Mas usa o link no Bisharks, porque você usar o link, gente, não vai me deixar rico, não vai, não vai. Eu peguei os de esconde de taxa e reverti para você, de prender esses caras aí. Mas também se não criar, quiser criar com o meu link, não tem problema. Mas uma ajuda eu vou te pedir. Segue aqui o canal, toda hora tem vídeo top, tem curso de graça. ajuda a compartilhar isso com o teu amigo, ajuda a gente a crescer, já que eu estou trazendo um negócio bacana, matematicamente funcional, racional, não é essas mágicas. Ah, a pegadinha. Né, 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 aquela coisa. Não, não é. Achei o pulo do gato. Não é o pulo do gato. É uma ferramenta sensata, boa para a corretora, porque dá volume de trading, bom para você, porque te dá lucro. E vamos que vamos. Forte abraço para vocês. Excelentes trades aí. Beijinho e fui!